Fala galera, eu vim aqui com mais um vídeo aqui, vamos jogar uma corrida aqui de Rhypert Pela segunda vez, né? Só que é outra corrida aqui, que aconteceu um problema técnico ali na gravação ali Eu tô mais elê de o jogo das galinhas safari Galinha safari Safada? Bu Eu falei safada Galinha na cola Baratão 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 Pugate igualzinho eu Bora lá, bora lá Vamo lá hein, vamo lá hein Rhypert Rhypert Essa aqui parece não ser difícil não, é que nem a outra lá Que outra? Nem me chamou pra jogar na outra Não, eu já vi não, você foi Bill Taca Cadê que é isso aqui? Gente, a neve a teia, você virar Esse Raimundo aqui, esse Raimundo, não sei não, hein. Tá porra, ó, só. R1, que ele embala. R1, que ele embala. Ai. R1? Bora, bora. Bora, Eli. É, só segurar o R1. Embala. Vai pra tipo... Tem, tem, tá ligado? Nossa, que velocidade, mano. Tem que ir de velocidade. Pá, 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 pá. Então, stop, tem par. Tô pesado aqui. Bora, jogão. Caralho, safe. Maneiro, maneiro. Mandou isso no cabuloso. Bora. Caraca, muito rápido. Segur! Nossa, esse deu oito aqui, tá certo, velho. Não parou, mano. Caralho. Passei direto ali, igual um ganso. Eu acho que fala ainda, segura, vende, porra. Eu tô emocionado demais. Caraca, muito da hora isso aqui, velho. Caralho. Bora, bora, bora. Bora, Eli. Só colhe, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos de ouro. Nossa, ganha outra, já tô safe. Tô tão longe não, hein, creio eu. Ah, não ganhei outra não. Tô pronto. Tá certo. Bora. Ah, não sangue essa. Bora, bora. Ah, não. Ele, gente. Agora vem, entre você. Tô em oitavo, mu. Oitavo, mu. Oitagésimo, né? Oitagésimo. Oitavo, meu jogo. Oitavo, mu. Oitavo. Tô em oitavo. É, fácil. Vai, gente, tá tudo aqui. E agora, hein. Agora eu não tinha mais. Se eu morro, se eu não... Eu abri o jogo, ó. Caraca, eu abri aquela... Aí, o... Oitavo. Oitavo. Errou? Não. Vai, vai, vai. Oitavo tá doendo. Eu pergarei o lugar, vai pegar lá. Ih, tá com... Pro. Tem que fazer um cirurgião dele, hein. Sim, boa. Tirei doar, velho. Tô em sétimo. Tirei doar, velho. Bora, passando um circo... Ai, ó. Caramba. Tô longe não, hein. Tô... Da hora, da hora, corrida, velho. É safe, isso aqui. É mole de boliche, velho. Tô da hora, velho. Caralho. Tirei do que é errado. Isso aqui é mais pra um circuito, uma corrida de... Aham, um circuito, um circuito, um circuito, um circuito, um circuito. Vai, vou terminar. Não, você já pude. Não! Bicho burro. Ah, o jogo vai ganhar. O jogo vai ganhar. Ah, não. Ah, vai se fuder, meu irmão. Olha isso, velho. Isso é muito... Eu já cuida, tô na frente. O cara me empurrou, velho. Passei de novo. Que merda. Boa, velho. Sabe o que é o melhor? Que o Elidio falou que passou. Aí na hora que eu tava descendo embaladão, freio aí, tá ligado? Aham. Aí pegou o Zé, Tinho. Ah, vou pôr na Elidio. Não vou ficar nem no pote. Ó, a Elidio ia passar. A Elidio ia passar. Eu também. Eu passei de novo. A Elidio era só o que ia doer. Caralho. Tirei essa risada aí. Mas a Elidio ia me chamar de novo. Mas eu nem sabia, cara. Eu achei que ele ia pungando vez. Cala a boca. Leva, leva a Elidio. Boa na Elidio. Eu vou sim. Passei, caralho. Passei por baixo. Leva a Elidio. Não, passei, passei, passei. Tu cagou no pênis ali. É quase o par de tudo, viado. Então, galera. Se vocês gostaram, deixe de dividir. Deixa um like. Compartilhe nas redes sociais. Safe. Quando eles os moleques vão estar nas descrições do vídeo. É, clica no sininho aí pra receber notificação. E eu vou indo nessa. Falou. Tchau. 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 Tchau.